Essa é uma banda de música que o NET está lançando, amor. É uma banda muito legal, agora no momento ele está dando música de forró, mas ele canta outro tipo de música, muito bacana. Essa aqui é a produtora da banda, a produtora da banda. A produtora da banda! Não sei se vou me segurar Por isso eu vou lá caçar pra ela, eai Coloca o meu amor pra ela, pai Não sei se vou me segurar É fácil, Rosana, Jane, Margarete, Medan Vai o Roberto de verdadeiramente de trás E o Marzão aqui atrás de essa cara Vamos, saudades, saudades, gostei aqui